Música Estamos de volta com o nosso programa da comunidade E essa é aquela hora que você tá aí pegada na cozinha E tá querendo fazer aquela comida deliciosa Mas você não sabe fazer? Calma! Todo mundo pode cozinhar E a minhoto sabe disso muito bem O segredo para as carnes vermelhas Aquela que tem mais fibra Como o lombo É marinar a peça com temperos E vinagre de maçã minhoto Por cerca de 12 horas Presta atenção, tem que ser 12 horas Mas tem que ser em uma tigela coberta E dentro da geladeira Coloca tudo lá, cobre com papel laminado E deixa na geladeira Ok? Que é pra conservar bem a carne Além do sabor incrível Ela vai ficar super macia No ponto certo pra fazer aqueles bifes mais suculentos Mas calma! Que tem muito mais nos canais e no site da minhoto Segue! Assina! Acessa! Tempere com carinho! Tempere com minhoto! É carinho, é minhoto E ele dá super dicas Viu minha gente? Olha, eu vou dizer A dica da pipoca doce Funciona e funciona aqui só 11 horas e 28 minutos Tá na hora da gente falar da comunidade Então fica ligado que comunidade é aqui no Agora E a denúncia da comunidade de hoje vem lá do Grande Vitória Na zona leste da cidade Os moradores denunciam que o bairro está esquecido E diversas ruas estão cheias de buracos Quem foi lá conferir tudo isso foi o Valdir Adriano E é ele que traz os detalhes pra gente aqui na tela Valdir O programa da comunidade foi acionado por moradores aqui Da rua Damasco e também da rua Laranja da Terra Por conta das condições da falta de infraestrutura dessas ruas Olha o mato como toma conta desse trecho aqui das duas ruas E segundo informações dos moradores A situação piora em dia de chuva Fica intrafegável por aqui Aqui inclusive está um dos moradores O seu Salomão Que enfrenta diariamente essa dificuldade em ter que andar por aqui Nesse Salomão Como é que é que você Há quanto tempo vocês estão passando por isso? Há 20 anos E aqui nós temos com precisão Que não entra nenhum carro Nem quando cai uma pessoa doente Não entra nenhuma ambulância Nenhum carro Nada entra E nós precisamos disso Por benefício do povo aqui Pessoal aqui Se não tiver benefício Como é que vai? Nós pagamos o imposto e tudo Agora não tem benefício Agora a gente vê aqui Que já é difícil passar quando está seco Em dia de chuva Fica muito complicado passar por aqui Também é muito Aqui os ladrões passam Correm aí Não querem saber de nada não A gente tem criança pequena E veem a ambulância Caso cair para baixo Nós quiserem queimar Lixo Lixo que joga aí Cobra que sobe Eu queria que desse um apoio aqui na nossa rua Endireitasse Se lembrasse da gente Que a gente pode ser no final Que eles só se lembram da principal Mas que ele passasse aqui por baixo também Que a gente existe aqui embaixo A gente está vendo que também falta um serviço de drenagem Por conta disso A erosão toma conta aqui do canto da rua Em frente à casa das pessoas Né dona Jocinei Toda vez a senhora principal prejudicada Porque a sua casa é uma das últimas aqui da rua Inclusive eu tenho um carro E ele bateu Quebrou meu carro Está na oficina Porque a prefeitura vem E só faz o mapeamento lá em cima Na principal Na principal eles ajeitam E aqui para baixo é esquecido E tem Tem essa situação aí Da outra rua aí Tudo está passando por essa dificuldade também Agora é complicado Mora aqui já faz mais de 25 anos Que essa rua é assim Já reclama Consta como se já fosse feita Tanto consta no mapa da prefeitura Que é feita E chega IPTU Eles pagam IPTU Paga IPTU Ele paga IPTU Ela paga IPTU Todo mundo paga IPTU aqui Pois é A casa dela É a última aqui Que a gente está vendo E é uma das principais afetadas Aqui quando chove Ela alaga essa casa Ou é a corredeira que passa aqui Já destruindo tudo Vou mostrar aqui A realidade dos moradores aqui Aqui por aqui Última minha casa aqui Que está nesse prejuízo aqui Pessoal joga lixo Tudo Passa por aqui Aí quando vem água Alaga aqui Aqui por baixo Aqui fica assim Olha aí Está aí como é que está a situação Está aí Essa é a minha última casa aqui Que está Que eu estou na situação Pior do que os outros Entendeu Que aqui Aqui E a passagem da água de toda a rua A água de toda a rua Aqui O buracão fica aí Porque essa parte até caiu aí Pode filmar aí A vontade Está aí A gente está vendo A moradora Reclamando da situação Como é que A dificuldade que ela passa Por conta aí Que fica liso Também Vocês tem criança em casa Fica até complicado Levar para a escola Como é que fica O buracão Como é que fica aí Fica feio aqui Quando alaga aqui Só eu sei É nicho É tudo que para baixo Aqui E o carro Quando fica Fica preso aí Nesse coisa aí Está aí A situação nossa Aqui é essa Pois é E ali em cima Vem aqui Maurílio Com a gente Com a prefeitura O poder de destruição Recebeu um novo tipo Pode acertar o alvo Este ano Foram apreendidas Mais de 1300 armas de fogo Aqui na capital Ano passado Foram 7 fuzis apreendidos E nos 3 primeiros meses deste ano O número chega a 4 Isso é preocupante Constantemente São apreendidos fuzis Que são armamentos Tipicamente utilizados em guerra Então isso tem sido uma constante E também a apreensão de Tem sido Muitos dos presos São de origem colombiana Muito provavelmente Pessoas com treinamento de guerrilha Ou seja Pessoas que sabem utilizar Esse tipo de armamento Se o medo já existia Ficou ainda pior É que segundo a polícia civil Em abril do ano passado O governo da Venezuela Anunciou aumentar A milícia boliviana De 300 para 500 mil E dar um fuzil Para cada integrante O alerta da PC É que esses fuzis de guerra Correm o risco De entrar facilmente No território amazonense Pelo estado de Roraima Que faz fronteira Com o país venezuelano A gente sabe Que ali em Roraima O PCC tem recrutado Isso é fato Tem recrutado Venezuelanos Que estão saindo Da Venezuela E acabam ficando por ali E isso O PCC tem contato Com o Rio de Janeiro Também Com relação A armamento Esse armamento Ele pode estar passando Aqui pelo estado do Amazonas E é uma preocupação nossa Rios, áreas de fronteiras E estradas Que ligam outros estados A capital São os pontos Apontados Como mais vulneráveis Em julho do ano passado Depois de ver os criminosos Fortemente armados Que a polícia A Secretaria de Segurança Pública Do Amazonas Adquiriu 70 fuzis Em parceria com o exército É, mas até agora O estado não tem Nenhuma operação Ou estratégia De combate A entrada de armas De grosso E pequeno calibre No Amazonas Então nós temos contato Com os policiais De Roraima Contato com Polícia Federal E exército É realmente Uma preocupação E o papel nosso Também É trabalhar Com inteligência Prevenir Para que uma situação Dessa se instale Aqui no estado Do Amazonas Olha Eu vou dizer uma coisa Para vocês aqui E obviamente Que o que a gente comenta Aqui São comentários De cidadãos Eu sou uma cidadã E eu pago meus impostos E a gente Às vezes se informa Lê, conversa Com o policial Vê a situação Que o Brasil Todo passa Por causa do tráfico De drogas Na hora Em que Se fizer Um trabalho Conjunto Para combater O tráfico de drogas Consequentemente Serão combatidos Os tráficos Aí De Essa entrada De armamento pesado Por quê? Porque é pelo mesmo Caminho Não tem para onde correr O mesmo caminho Que faz a droga Faz o armamento pesado Agora Obviamente Que esse armamento Tem que se saber A origem dele Como Todas as investigações Também buscam A origem Do tráfico de drogas Para combater Para combater Na origem Tem que saber Como é É desviado No caminho Que vai para o exército Para as forças armadas É nesse caminho Que é desviada Essa arma É comprado direto Como é que faz Para esse armamento Entrar E ser passado Transferido Para todo o estado Do Amazonas E consequentemente Para o mundo Já foram encontrados Os dois Além dos fuzis De alto poder De alto poder letal Também Um armamento Que derruba Helicóptero Olha que situação Extremamente problemática Essa situação Do tráfico de drogas E tem que ser resolvido Porque como você viu aí Roraima É um dos caminhos Desse tráfico de drogas E por falar em Roraima Olha a situação Que a gente vai trazer Para você Um agente amazonense Da Polícia Rodoviária Federal De 43 anos Foi morto Durante uma operação Da Polícia Civil Em Boa Vista Na noite de sábado Familiares e amigos Pedem justiça E dizem que a vítima Foi confundida Com um traficante de drogas Vamos acompanhar Na reportagem O corpo do amazonense Ivo Seixas Rodrigues Foi transferido De Boa Vista Para Manaus Na tarde Dessa segunda-feira E foi levado direto Para o Instituto Médico Legal Onde passou Por um novo exame De necrópsia Eu particularmente Pareço íntegro Por fora Mas é porque Eu realmente Estou tentando Com todas as minhas forças Aguentar a situação Porque Não é fácil Você Encarar o fato De que seu pai Além de ser Baleado e morto É acusado De uma situação Que você sabe Que de forma alguma Ele se envolveria Ivo era policial Rodoviário Federal E foi para Boa Vista No último fim de semana Para encontrar Uma antiga namorada O agente Estava hospedado Em um hotel No centro da cidade Quando foi morto Com dois tiros No tórax Durante uma operação Da polícia civil Roraimense Segundo a família Minutos antes Do agente da PRF Ser assassinado Policiais civis De Roraima Prenderam Um jovem De 23 anos Em posse De 19 quilos De maconha Do tipiscante O suspeito Disse aos policiais Que no hotel Onde ele estava Havia um homem Que faria o transporte Da droga Para Manaus Por isso A família acredita Que o amazonense Tenha sido confundido Com um traficante De drogas De forma alguma Meu pai Se envolveria Com um tipo De esquema De droga Eu tenho plena convicção Disso Se você contar O número de pessoas Que estão atendendo Ao velório dele hoje Você vai ver Quantas pessoas Concordam comigo Então assim Não tenho Nenhuma dúvida De que ele é Um homem 100% íntegro De que isso foi Uma Um erro Grotesco Da polícia Civil E que todos Os fatos No final Serão apurados A PRF E a Polícia Federal Acompanham o caso E devem solicitar Imagens das câmeras De segurança do hotel Além do resultado De exames residuais A PRF No estado do Amazonas E tanto a PRF De Rorama Está acompanhando Desde o início Da operação Para tentar esclarecer Os fatos Ivo Seixas Atuava na PRF Desde 2009 Ele trabalhava Na jurisdição Do Amazonas E deixa um casal De filhos O agente Também foi um dos fundadores De um clube De motociclistas E era apaixonado Por motos Na manhã de hoje Familiares e amigos Prometeram seguir Numa carreata Em forma de protesto Até o cemitério Tarumã Onde a vítima Vai ser enterrada Olha A polícia civil De Roraima Obviamente Vai se manifestar Vai explicar Essa situação toda Se realmente foi Um equívoco Se não foi Tem algumas informações Que obviamente Precisam ser esclarecidas E a polícia rodoviária federal Vai esclarecer isso Junto à polícia civil De Roraima Por que que eu digo isso? Eles chegaram Já atirando Nós vemos atuações Da nossa polícia civil Obviamente É por isso que eu sou Tão fã da nossa polícia civil E da nossa polícia militar Que por mais que seja O pior traficante Ninguém vai chegar Matando o traficante Isso aqui eu estou levantando A remota Remota possibilidade Porque eu não vou achar Que o policial Rodoviário federal Vai ter envolvimento Com o tráfico de drogas Mas Digamos que a polícia civil Realmente diga Não, não foi engano não Ele estava envolvido Com o tráfico de drogas E aí chega atirando E mata o homem Desse jeito? Não Tem alguma história Tem alguma história Muito mal contada Isso tudo Obviamente que ele podia Estar armado Viu a polícia chegando ali E quis reagir Mas existem meios De você desarmar a pessoa Atirando na perna Atirando no braço Sei lá Dando um jeito Mas não matando Desse jeito Executando desse jeito Uma pessoa Sem ter a certeza A real certeza A exata convicção De que aquela pessoa É uma pessoa realmente Que está errada Que está no erro Que está no tráfico de drogas E se foi realmente Uma confusão Que desastre Que desastre Da polícia civil De Roraima Se realmente Foi uma confusão Nós acabamos de ouvir Aqui o doutor Guilherme Que é o delegado Da delegacia de repressão Ao crime organizado Fazendo referência A polícia civil De Roraima Buscando na polícia Civil de Roraima Uma aliada No combate ao tráfico De drogas Nós ouvimos isso agora Na reportagem Sobre armamento Que nós trouxemos ainda há pouco O doutor Guilherme Buscando na polícia Civil de Roraima Uma aliada Para combater o tráfico de drogas Porque se sabe que ali também É uma rota do tráfico de drogas Se nossa polícia Está se aliando Com toda certeza absoluta Existe a confiança Na polícia civil também De Roraima Então é muito prudente Que nós Ao comentarmos E ao discutirmos Esse assunto Tenhamos a convicção De que se realmente Houve um erro Que fatalidade E se não houve A ação foi muito desastrada Se de repente Na remota possibilidade Na remota possibilidade De se entender Que esse policial Tinha qualquer tipo De envolvimento De tráfico de drogas Que desastre Que desastre Chegar e já acabar Com ele desse jeito Acabar sem dar a ele A oportunidade Não, peraí Vocês estão enganados Isso aqui é um grande No equívoco Eu não tenho nada a ver com isso Foi o erro Das investigações Desse momento Não é assim, gente É melhor Eu sempre dizia isso Sempre atuei com investigação Na área administrativa Por causa da profissão que tenho Escolhi também abraçar E sempre disse assim É melhor Um inocente Um culpado solto Que um inocente preso É melhor um culpado livre Um culpado livre Do que você acabar Punindo um inocente É muito melhor Qualquer pessoa Tem que pensar desse jeito Libera o culpado Mas se eu tenho dúvida De que aquele culpado É realmente culpado Que ele pode ser inocente Então é melhor Eu deixar solto Porque prender E colocar uma pessoa Para responder Um crime Que não cometeu Não tem coisa pior Na humanidade E como nós vemos isso? Como nós vemos isso? Nós somos pessoas Cheias de falhas Cheias de falhas, gente Como a gente vê A injustiça sendo cometida Por exemplo Infelizmente No nosso poder judiciário Não falo do poder judiciário Do estado do Amazonas Estou falando do poder judiciário Como um todo Do poder judiciário De outros estados Nós já vimos aí Várias pessoas presas Que são presas injustamente E que na hora Que são soltas Se vêem Que ficaram 20 anos Presas Sai com tuberculose Sai viciada em droga Sai com HIV Tem aí as suas condenações Na saúde Para o resto da vida Algumas cometem suicida Algumas cometem suicídio Porque não tem paciência Para esperar a justiça Dos homens Desesperadas E foram presas Injustamente Quantos casos Nós já não vimos? Quantos casos Nós já não vimos? Né? Então a gente precisa Ter muito cuidado E a gente vai acompanhar Com toda certeza Como é que vai se desenrolar Essa investigação E saber afinal de contas O que aconteceu Nessa ação desastrosa Que tirou a vida De um policial Rodoviário federal Vamos para Parintins? Lá em Parintins Não tem inocente não Não tem não Lá a polícia Prendeu o suspeito De tráfico de drogas E ele foi preso Com maconha Do tipo Scank E outros tipos de drogas também E detalhe Parece que esse acusado aí É irmão de um traficante De alta periculosidade Num braço De uma facção criminosa Que funciona Lá em Parintins E quem traz os detalhes É ele Tadeu de Souza Direto da ilha Pra gente aqui Do programa da comunidade Tadeu Passe agora a pouco Foi apresentado Por uma guarnição Da Força Tática Da Polícia Militar Belmiro Lopes Júnior Ele é acusado De tráfico de drogas Belmiro Lopes Júnior 21 anos Foi preso No final da tarde de ontem Por uma guarnição Da Força Tática da PM Com ele A polícia Aprendeu Uma quantidade De pasta base De cocaína Maconha E Skank A maconha Potencializada Além de baterias De celular Dinheiro Balança de precisão E uma caderneta Onde Belmiro Registrava o movimento Financeiro da venda De drogas E os nomes Dos usuários E aviões Do tráfico Em Parintins Ele será ouvido Ele será ouvido Agora pela manhã E ainda hoje Seguirá para o presídio local Belmiro Lopes Júnior É irmão do traficante Luiz Mário Apontado pela polícia Como o líder De uma das facções Criminosas Da capital Que age Aqui em Parintins Volto com você No estúdio Márcia Obrigada Tadeu de Souza Polícia De Parintins Trabalhando Trabalhando forte Também no combate Ao tráfico de drogas Nós estamos em abril Daqui a pouquinho Tem festival folclórico De Parintins E os traficantes Trabalham Trabalham forte Para poder abastecer A ilha Na época do festival Folclórico de Parintins E é nesse momento Também Que a polícia Redobra o cuidado Redobra as investigações E redobra A prevenção Ao tráfico de drogas Em Parintins 11 horas e 48 minutos Vamos mudar de assunto Vamos mudar de assunto A gente vai mudando de assunto Aqui para você Que tem do outro lado Vamos trazer qualidade de vida Trazer coisa boa Com o Valdir Do hipermeno Quem gosta É o pessoal da técnica Aqui da nossa TV Bruninha Um beijo para você Valdir Traz o recado Estamos de volta Márcia Para falar do hipermeno Que não é remédio Não está venda Em farmácias E tem promoção Mas antes Veja o que vai dizer A dona Maria Dona Maria Como eram as pernas O que a senhora Já não podia fazer mais Antes era muito difícil Para eu andar Ó Tá vendo Eu tenho as troças Também Mas o fato é que eu não andava Devagarzinho Doía muito Era uma coisa horrível Agora não Agora eu me levanto Agora eu ando Vou para todo canto Compre minhas coisas Tranquilo e calma Graças a Deus Estou muito bem agora Depois do hipermeno Compre o seu hipermeno Agora pelo telefone E receba ele em sua casa Sem taxa de entrega Os dez primeiros que ligarem Vão ter um desconto especial Levando dois frascos Dois frascos por cem reais Mas para os dez primeiros Que ligarem agora É só ligar e aguardar Que nós vamos retornar A ligação de um outro número 99430-4646 99430-4646 Tire uma foto agora Do número do hipermeno 99430-4646 E a loja do hipermeno Fica no centro Na Floriano Peixoto 215 Embaixo do antigo hotel Amazonas Pertinho do Rodway Olha só para dizer aqui Que acabaram de me informar Aqui na nossa produção Que o Bruno Coelho Que é da nossa técnica Está em Parintins Levou o hipermeno Para Tadeu de Souza Tamanha funcionalidade Do hipermeno Tadeu de Souza Agora também virou cliente Vamos lá 11 horas e 50 minutos Você que está aí do outro lado Acompanhando o nosso programa Da comunidade Manda sua foto Pelo nosso WhatsApp 994217147 A gente vai com rápido intervalo E você que já mandou Sua foto Olha você aí Coloca para mim A gente volta já já Sua foto E aí E aí Ha-tá